O Michael é pai de Andrew, um aluno de quarto ano, numa escola rural. O seu filho tem sobrepeso. Após a tentativa de ajudar o seu filho a regressar a um peso normal, o pai inscreveu numa equipa de futebol. O Michael notou algumas mudanças no comportamento de Andrew. Se primeiro estava confiante na mudança de peso do seu filho, agora ele tornou-se desconfiado e triste, não querendo ir mais aos treinos. Michael descobre pelo treinador de Andrew que o seu filho se sente marginalizado pelos colegas, por causa da sua aparência física. Ele se sente comenta em casa. O que você vai ficar comenta? Da. Você vai gerir ninguém? Ele se sente comenta ou não? Não, ninguém se sente comenta. Não se sente comenta. Não, não vai dar o parte. Ele se sente comenta. Ele se sente comenta. Ele se sente comenta. E aí se sente comenta e aí se sente comenta. E aí, grava.